Olá, eu sou Josué Gonçalves. Bem-vindo a esta série sobre liderança. E o meu tema hoje é essencial, fundamental, imprescindível para qualquer líder. Recentemente saiu aí nas redes sociais sobre um pastor no Rio de Janeiro que se suicidou e uma pastora em Santa Catarina. O que pode levar um líder ao suicídio? O que pode levar um pastor ao suicídio? O assunto desta série tem tudo a ver com prevenção para que isto não aconteça. Vamos para o nosso quadro Liderança e Competência. Leve a sério o princípio da pausa. Leve a sério o princípio do sábado estabelecido pelo próprio Deus. Faça uma pausa em suas atividades sempre que perceber que a reserva está baixa. É incrivelmente fácil ser pego pela ilusão da atividade, na correria da vida e trabalhar cada vez mais para subir a escada do sucesso só para descobrir que a escada estava encostada na parede errada. Você já observou que o ativismo e a preocupação com o corte das árvores pode envolver o líder de tal maneira que ele nem percebe que está na mata errada? Um líder que não para a fim de repor suas energias, logo se sentirá emocionalmente intoxicado e o estresse será a causa do seu fracasso. Um líder cansado não produz com qualidade. Vou repetir. Um líder cansado não produz com qualidade. Eu gosto do pensamento que diz Só há música, porque há pausa. Só há música, porque há pausa. Uma caminhada ministerial sem pausa, sem parada, foi o grande problema de Elias, que caiu em depressão no deserto, sentindo-se completamente exausto, física, emocional e espiritualmente. Nem Jesus abriu mão desta santa pausa para um reabastecimento. Nós lemos no Evangelho, segundo Marcos, Jesus dizendo para os discípulos Vim de repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. É sempre bom olhar no gasômetro para ver como está o nível do combustível emocional. Pergunto para você que parou para me ouvir. Como está o seu nível de combustível emocional? Quando acaba a gasolina, mesmo que você não queira, o carro para. E geralmente, para no pior trecho da estrada. Cuidado! É melhor prevenir. Infelizmente, líderes, ministros e ministérios famosos caíram e faliram porque fizeram viagens sem pausa para o reabastecimento. Preste atenção. O ativismo é um aplacador de consciência muito perigoso, pois o indivíduo trabalha, trabalha e trabalha muito. Chega à exaustão e cria a falsa ideia de que está no caminho certo. É necessário uma pausa para afiar a ferramenta, ou seja, os seus instrumentos de trabalho. Uma pausa para repor as energias perdidas durante dias e dias intensos de atividades. Uma pausa para rever conceitos, fazer um balanço de tudo o que fez. Faça uma pausa para reabastecer o tanque de combustível emocional e espiritual. A pausa é necessária para que a mente descanse. Não seja como um peixe que, fora d'água, vai pulando, pulando e pulando muito, mas vai morrendo aos poucos. O ativismo pode tirar você, eu, pode nos tirar do lugar onde deveríamos estar. Junto de Deus, fora d'Ele, longe de Deus, não maximizamos o potencial do nosso ministério. E, consequentemente, em vez de ir vivendo como um peixe fora d'água, nós vamos morrendo. Você já parou para pensar que quando Deus estabeleceu o dia de sábado para o descanso, na verdade, Ele estava estabelecendo o princípio da pausa. Eu quero que você pare um pouquinho para refletir sobre as palavras de Jesus. Venham! Vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 31. Encontre equilíbrio em seu ministério, na sua liderança entre o ser e o fazer. Lembre-se, nem sempre urgente é o mais importante. Liderar é como a rota que faz um avião. A cada trecho do voo é necessário descer o avião para reabastecê-lo. Do contrário, o combustível pode acabar e o avião cair. E se cair o avião do líder e da liderança, o prejuízo é irreparável. Eu gostaria que você tirasse um tempo para pensar sobre a importância, o valor do princípio da pausa e fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de como vai o seu combustível emocional, espiritual. Como está você fisicamente? Será que não chegou o momento de você parar e rever muita coisa relacionada a este princípio da pausa? No próximo vídeo, eu vou refletir com você sobre um profeta que foi vencido pela exaustão crônica. E por que, em sendo vencido pela exaustão, pensou até em morrer num momento de depressão. Olha, o próximo vídeo vai ser muito importante. Você não pode perder. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Compartilhe esta reflexão com outros líderes. Vamos alcançar o maior número possível de líderes que precisam de saúde emocional, precisam levar a sério o princípio da pausa. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e convide outros amigos para se inscrever. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso da família de um líder. Como líder, você pode fazer toda a diferença. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho